Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo! Agradeço todo dia por mais alguém que me deu Também quero essa alegria pra você, amigo meu O meu pai é tão legal, quer tudo que amou pra mim E por isso hoje eu canto, com você também é assim Vai, amigo, ó como é bom ter você Respeito você, amo você, seguro estou com você Vai, amigo, ó como é bom ter você Respeito você, amo você Seguro estou, seguro estou, seguro estou com você